Como já foi reportado pelo portal de notícias WA Mídia, uma família foi vítima de afogamento no Rio Grande neste domingo dia 17. O corpo de uma das crianças, uma menina de 8 anos, ainda não foi encontrado até o fechamento desta matéria. A reportagem WA e WA Drones esteve no local nesta segunda-feira dia 18 e registrou o empenho do corpo de bombeiros de Fernandópolis nas buscas. Na oportunidade, conversamos com o primeiro sargento Marcos do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, que traz mais informações. O monte foi acionado para um afogamento em curso, não sabíamos a quantidade de vítimas. Foi chegado no local, foi verificado que tinha duas vítimas afogadas. Começaram os trabalhos de pesquisa, logrando o êxito em achar o pai da criança. E hoje chegamos aqui 10 para 6 da manhã para dar continuidade aos trabalhos. Até agora fizemos pesquisa, mas por enquanto não localizamos o afogado, que é a menina de 8 anos de idade. Como é que está sendo o trabalho aqui? É um local muito difícil para o mergulhador? Tem muitos, digamos, obstáculos no fundo do rio? É um trabalho complicado, o mergulho é um trabalho muito técnico, tem muitos riscos. Então, no fundo tem bastante enrosco e uma correnteza muito forte que dificulta o nosso trabalho. O mergulhador acaba cansando muito com o mergulho em si. A gente nota nesse local aqui, me parece que a água aqui faz tipo um popularmente conhecido rebojo. Exatamente. Segundo informações, tem uma barreira logo na frente, a água bate e faz esse rebojo. Tá certo. A gente agradece ao senhor pela informação e parabenizamos aqui o empenho de vocês, o esforço. E amanhã vai dar continuidade às buscas. A gente vai continuar fazendo a pesquisa ainda no dia de hoje. E encerrando por hoje, amanhã continua a equipe do Corpo de Bombeiros fazendo a busca, a localizar a afogada. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho, senhor e todos os militares. Obrigado. Precisando do Bombeiro 93, estamos à disposição. Bombeiro 93, estamos à disposição.